Se você gosta de aventura, se ligue na programação das Caminhadas na Natureza, que acontece neste domingo no litoral paranaense. Pontal do Paraná promove o Circuito Colônia Pereira, um percurso na área rural do município com cerca de 10 quilômetros e saída do CTG Desgarrados do Pago, a partir de onde os participantes vão conhecer trilhas e propriedades rurais em meio à Mata Atlântica. Coloca aí na sua agenda, hein? É neste domingo. Também neste domingo, em São Jerônimo da Serra, no norte do estado, será realizado o passeio pelas rotas das terras indígenas. O roteiro começa às 8 da manhã com um percurso de 12 quilômetros, formado por trilhas ecológicas e estradas rurais. Excelente para quem quer curtir um fim de semana diferente, em meio a um visual único, com vegetação abundante, cachoeiras, montanhas, cortado pelo grande rio Tibagi. Com momentos de lazer, sossego e descanso. Cruzar a estrada para apreciar São Jerônimo da Serra pode ser uma ideia incrível. Já no município vizinho, Sapopema, o céu será palco de uma emocionante competição e um show de cores e aventura com o primeiro festival de balonismo. O evento, que vai movimentar a região, nesta quinta, sexta e sábado, conta com palestras instrutivas sobre atividade, apresentação dos pilotos, voos cativos, competições, premiações e o Night Glow, um show noturno com os balões iluminando os céus do município. Um espetáculo inesquecível no norte do Paraná. Legenda Adriana Zanotto